Olá pessoal, boa tarde, boa tarde a todos, espero que sejam bem, saudade de vocês, mas no momento é necessário que a gente faça, toma as devidas precauções, os devidos cuidados em relação a Covid-19, tá? Então, vamos começar a nossa live, começar a conversão aí, matéria nova, a gente vai falar aí de renascimento das artes, e o renascimento das artes tem algumas coisas importantes e interessantes que a gente deve prestar atenção, tá? Mandei o texto para vocês, não vou fazer essa leitura do texto, porque senão essa live vai ficar muito grande, vou deixar para vocês e aí vou comentando algumas coisas que eu acho mais importante aqui para a gente conseguir avançar, beleza? Então vamos lá, gente, o que foi o renascimento? O renascimento foi um momento na história e na história da arte, em que a gente estava saindo do período medieval, né? Saindo do período medieval quer dizer que nós estávamos abandonando alguns dogmas antigos e saindo um pouquinho do domínio da igreja católica, né? Dentro desse período, já que a igreja católica foi a instituição que dominou o pensamento na Idade Média, o pensamento medieval. Essa ruptura com a igreja católica vai fazer nascer nas várias cidades e estados que existiam na Itália na época, Florença, Nápoles, Roma, grupos de artistas, de pensadores, cientistas, intelectuais, que vão passar a pensar a sociedade por um outro lado, não pelo lado mais somente da fé. Isso não quer dizer que a igreja católica tenha desaparecido, né? Mas começou a se separar ali o que era Estado do que era religião, tá? E essa separação foi importante para que nós pudéssemos avançar enquanto sociedade. E aí, as artes, que é o que nos interessa, vai trazer um pouquinho desse olhar, tá? Nesse olhar desse novo homem, desse homem, como diz aí no slide, racional, né? Humanista, científico e vai ser um retorno à cultura greco-romana. Por isso que a gente diz renascimento, renascer. Durante a Idade Média, a cultura greco-romana, ela não ficou totalmente desaparecida, né? Os estudos, os textos, os escritos... Vou botar o fone aqui, porque o barulho muito alto de carro ali deve atrapalhar o... Os estudos, os textos, os escritos, durante o período medieval, parte dele foi inspirado na cultura greco-romana, mas as artes ficou um pouquinho destacado, tirando a arquitetura, que teve uma influência também grande, tá? Mas a pintura, a escultura ficou abandonada. Podemos dizer que ela ficou bem abandonada durante o período medieval. E aí nós tivemos um florescer... só ver aqui rapidinho... Eu acho que não está nem... Deixa eu ver se está... Se está transmitindo ao vivo... Bem estranho... Vou dar uma pausa aqui, vou começar de novo por aí. Bom, beleza, agora... Agora estou me enxergando... Vamos ver se tem alguém me acompanhando. Tem três me acompanhando, mas está bom, já é o começo. Isso aí, galera. Vamos nós três, então. Vamos juntos, de braços dados. E vamos lá. Vai ficar gravado aí também, quem não puder assistir agora, quiser assistir mais tarde, fique à vontade. Então, voltando ao Renascimento, ele foi esse momento onde nós fizemos reviver a cultura greco-romana. Se vocês lembrarem as aulas que nós falamos sobre a Grécia no ano passado, sobre as esculturas greco-romanas, sobre as três, a cópia da cultura greco-romana. Até porque a cultura greco-romana pregava, sobretudo, a valorização da beleza física masculina e feminina. Então, os italianos, os artistas desse período renascentistas, vão ter como principal influência os gregos e os romanos, daí o nome Renascimento. Beleza? Então vamos lá. Antes do Renascimento em si, nós vamos ter alguns artistas ainda no finalzinho do período medieval, lá no período gótico, que nós vimos na matéria passada, que vão começar com algumas características mais realistas, que mais tarde serão desenvolvidas pelos renascentistas. Esse aqui é o Giotto de Bondone, Ambri Giotto de Bondone. O Giotto vai trazer para nós um novo tipo de imagem, tentando buscar um pouco mais de realismo nessa figura. E uma coisa que ele vai dar início e que vai ser estudado e aprofundado mais tarde pelos renascentistas, que é a perspectiva. A perspectiva é essa ilusão, essa noção de profundidade, criado na imagem, quando você coloca figuras no primeiro plano, no caso aqui, tem uma pessoa de costas, uma outra pessoa de costas, o corpo de Cristo no segundo plano, junto com esse outro grupo, e no terceiro plano nós temos todas essas pessoas que estão de pé. Ainda temos um quarto plano aqui, que não dá para identificar bem o que é, mas provavelmente seria uma espécie de céu. Então essa noção de profundidade em escala vai ser muito desenvolvida durante o Renascimento e vão chegar a um grau de perfeição muito grande. O Renascimento vai ser marcado por uma série de conquistas tecnológicas e avançando nas navegações. É nesse período que os exploradores vão viajar pelo mundo, os exploradores europeus, e vão chegar a outras terras, vão invadir e colonizar outras terras, e foi o caso do Brasil também, e da América no geral, que depois passa para o domínio da Espanha. Eles vão criar coisas importantes, como o Gutenberg. O Gutenberg vai criar a imprensa. Antes da imprensa, nós só tínhamos livros, basicamente a Bíblia e alguns outros escritos, todos eles manuscritos, copiados à mão, a partir de Gutenberg, ele vai criar pequenas letrinhas de vários tamanhos, mas com tamanhos e formas de letras e números, e vai colocá-los posicionados uns aos lados dos outros, imprimindo assim os primeiros livros. Então esses avanços tecnológicos vão fazer com que a ciência seja difundida com mais velocidade. e as artes não vão ficar para trás. Temos mais uma imagem de Giotto. Notem nessa imagem, que fica bem claro esse primeiro plano, essas figuras do primeiro plano, e as figuras do segundo e terceiro plano. Essa profundidade no olhar é o que nós chamamos nas artes de três dimensões, 3D ou perspectiva. Então quando a gente fala de 3D, filmes, jogos, enfim, é porque elas vão possuir altura, largura e profundidade. E essa profundidade geralmente vem com desenho em diagonais. Temos aí o grande Frade Angélico, ele é o segundo aí da nossa lista. Ok? Frade Dominicano, que vai estudar e desenvolver nas artes também. Essa obra aí se chama Anunciação, é o momento que a Bíblia fala onde Maria vai receber a visita do anjo e vai descobrir que está esperando o Filho de Deus. Notem que eles têm uma auréola, um círculo amarelado em volta da cabeça, que representa a santidade dentro do período aí do final do período medieval, do período gótico. Ok? Mais uma obra de Frade Angélico. E aí nós vamos entrar no que de fato vai ser o Renascimento. O Renascimento vai ser importante para nós que a partir desse período nós vamos conhecer nominalmente seus artistas. Nós vamos saber quem são esses artistas. Na Idade Média, isso era proibido. Os homens eram tidos como objetos, instrumentos na mão de Deus, então a glória toda era para Deus. Então eles não podiam assinar seus nomes nas obras. Agora no Renascimento, não. Os artistas vão produzir e vão deixar a sua assinatura. Essas pinturas, no geral, a princípio eram feitas com uma técnica que nós chamamos de têmpera, que é você pegar pigmentos naturais, igual nós fizemos lá no sexto ano, e misturar com óleo não, desculpa, com gema de ovo. E aí essa mistura de pigmentos naturais com gema de ovo faria a tinta renascentista. Nós temos o grande exemplo aí da Mona Lisa, pintado pelo grande Leonardo da Cidade de Vinte. Beleza? Notem que a Mona Lisa está em uma postura austera, ela fica em uma forma triangular. Essa forma triangular dela, nós vamos ver que o triângulo vai aparecer várias vezes nas obras renascentistas, simboliza o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Era um pensamento muito difundido durante o Renascimento, que era esse equilíbrio do homem entre corpo, mente e espírito. O homem tinha que ser equilibrado para ser bem sucedido. Então, essa trindade de pensamento filosófico vai ter reflexo aí nas artes. Mais uma obra aí do grande Leonardo. Essa obra é interessante, A Virgem dos Rochedos, porque ela tem duas... Ela foi refeita, na verdade. A primeira versão, essa que está João Batista, sabe-se que ele foi decapitado na história bíblica. E aí, mais tarde, ele teve que refazer, onde esse anjo perde essa mão aqui, e as coisas saem desse sentido inicial. Leonardo, ele era homossexual, ele tinha relacionamentos homoafetivos, e para a época isso era tratado como crime. Ele chegou a ser preso, mas não foi condenado a coisas mais bárbaras, né? O absurdo desse período, condenar as pessoas pelas suas opções ou pelas suas formas de viver. Mas, enfim, ele tinha algumas críticas severas também à Igreja, já que dentro desse período a Igreja também era muito crítica a esse tipo de comportamento. Mais uma obra aí do grande Leonardo, A Última Ceia. Aqui nós temos um exemplo clássico da perspectiva. notem que Jesus aparece ao centro, o seu rosto vai ligar. Se você passar uma linha reta aqui por cima desses retângulos aqui, que provavelmente seriam portas, não sei, você vai chegar sempre na cabeça aqui de Cristo. Essa cabeça de Cristo, ela marca o centro do quadro fez divisões em perspectiva, em noção de profundidade. Ok? Aqui, no caso, aparecem os doze apóstolos sentados com Jesus, discutindo com ele aí o que seria essa última ceia antes de Jesus ser levado ao Calvário. Beleza, galera? Nós temos aí o grande Michelangelo Bonarotti. Michelangelo, ele foi pintor, arquiteto, filósofo, escritor, mas, sobretudo, ele é conhecido como um grande escultor. Essa obra que vocês estão vendo aí é a obra chamada Davi. Notem como a obra se mostra numa postura relaxada, tranquila, todo o peso do corpo sobre uma perna, a outra perna livre, solta. Ele está numa postura como se ele já tivesse atirado a pedra com o seu botoque na testa do gigante, ou como se ele ainda fosse fazer, mas sempre muito tranquilão. Essa tranquilidade reflete aquilo que nós falamos sobre mente, corpo e espírito. Então, toda obra renascentista vai ser pensada para transmitir essa ideia de equilíbrio, de tranquilidade, de serenidade. Você dificilmente vai ver, ou eu não me recordo, de obras renascentistas que mostram as pessoas com poses drásticas, violentas, ou com gestos muito fortes. Isso vai ficar para o próximo movimento que a gente vai estudar, que vai ser o movimento barroco. Essa escultura é enorme, tem mais de três metros de altura, mostra Davi, bíblico, nu. Essa nudez é uma valorização do corpo humano, não tem nada diretamente a ver com questões de sexualidade, e a beleza do corpo humano expresso na obra Davi. Temos aqui também mais uma obra do Michelangelo, A Criação do Homem, ou Criador e Criatura. Isso é a pintura que existe no teto da igreja, no teto da igreja cistina, que fica em Roma, uma capela até pequena para os padrões de Roma. E Michelangelo foi convidado para pintar o teto dessa igreja. Alguns dizem que ele demorou cerca de oito anos para concluir. Teve vários embates com o Papa na época, porque como ele era estudioso da cultura greco-romana, e a cultura greco-romana utilizava os corpos nus para marcar a questão da beleza. Ele vai utilizar isso também na igreja. O Papa, em algum momento, vai pedir para que fossem cobertos, e ele resiste algumas partes e outras não. Mas o que é interessante aqui é que essa obra, vista, ampliada, essa região aqui, elas não se tocam. Elas estão próximas, mas não se... Voltando aqui, porque eu acho que caiu, que eu estava observando ali. Então, aqui, em torno da imagem do que seria Deus, envolto nessa imagem, nós temos uma silhueta, uma imagem, que nos lembra ou um cérebro humano, e alguns acham que lembra o coração. Isso também era muito interessante, porque o Michelangelo vai participar de um movimento que mais tarde a gente vai conhecer como o Barroco. Ele vai iniciar, basicamente, esses questionamentos, ele vai fugir um pouquinho da racionalidade do Renascimento, e aí ele começa a introduzir criações em diagonais nas suas obras que refletem o desequilíbrio humano. Uma característica da obra renascentista é que, no geral, essas obras são feitas muito bem divididas. Nós temos uma linda horizonte aqui no meio da tela, que passa no centro, no umbigo da figura. Nós temos essa figura central, tudo isso é para demonstrar o equilíbrio da composição. Apesar de que nós temos essa diagonal aqui, que foge um pouco dos padrões, mas todo o restante está dentro dos padrões de pintura renascentista, que são linhas horizontais e algumas coisas em vertical, que é para manter o equilíbrio. Quando a gente observa uma diagonal do Renascimento, no Renascimento, nas obras de arte, ela dificilmente vai ser do movimento renascentista, até porque a linha diagonal expressa o desequilíbrio. Nesse período, os artistas tinham muito interesse em demonstrar o equilíbrio humano diante da sociedade, diante do mundo e das coisas. Aqui nós temos também uma obra de Botticelli, Sandro Filipepe Botticelli, O Nascimento da Vênus. Não vou falar muito sobre essa obra não, porque se eu não me engano, é até uma das questões que vocês têm aí, eu gostaria que vocês pesquisassem, dessem o olhar de vocês sobre a obra exatamente. Então, eu vou deixar ela quietinha para vocês conversarem sobre ela e depois a gente falar melhor sobre ela. Aqui nós já temos o grande Rafael Sanzio, que vai pintar a academia. Esse aqui é um quadro que Rafael fez homenageando os grandes pensadores gregos da antiguidade. No centro nós temos, talvez, que foram os dois maiores, seria Platão e Aristóteles discutindo, Platão apontando para o céu discutindo o mundo das ideias e Aristóteles apontando para a terra discutindo o mundo físico, o mundo sensível que nós vivemos. E aí temos vários outros filósofos e pensadores da Grécia Antiga dentro dessa que é a academia, academia no sentido de estudar, de escola, não academia como nós conhecemos hoje no sentido de malhar. Apesar de que os gregos acreditavam muito nesse equilíbrio também de corpo e mente. Então, corpo são, mente são. Era um lema que nós conhecemos muito bem da cultura greco-romana. Esse aqui é o Jan van Eyck. Jan van Eyck foi um artista holandês, se eu não me engano, e ele, na verdade, participa do final do período gótico, ele é lá no iniciozinho do Renascimento. Só que eu coloquei ele aqui porque ele é muito interessante, o grau de perfeição dessa obra. Eu coloquei até no texto antigo de vocês, da semana passada, se vocês observarem esse espelho aqui, ele reflete todo esse ambiente aqui, invertido, e aí você consegue ver o artista. Você vê esse casal aqui de costas e você vê o artista pintando a obra, refletido nesse espelho. Vocês vão conseguir ver a assinatura do Jan van Eyck aqui também, como se ele escrevesse Jan van Eyck esteve aqui, e alguns detalhes também nesse candelabro fantástico, além da maçã aqui na janela recebendo esse brilho. Tem uma série de questões aqui, como é que se diz, um pouquinho de mistério dentro dessa pintura, de símbolos misteriosos que são bem interessantes. Mais um Rafael Sanzio aí, se vocês observarem, também existe uma disposição triangular entre os olhares dos três personagens. Nós já falamos do sentido do triângulo na obra Renascentista. E basicamente é só. E aí tem as atividades que eu quero que vocês leiam e tentem fazer, por favor, para vocês não ficarem muito perdidos. Se vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma coisa que vocês queiram saber, se não eu vou encerrando aqui, e a gente vai ficar aí no próximo encontro. Beleza? Como ninguém perguntou, acredito que todos tenham entendido. Vai ficar gravado qualquer coisinha, só tirar as dúvidas aí. Tá bom? Um abraço para todos aí. Se cuidem. A gente está bem de saúde quando voltarmos. Um abração. Tchau.